Pokémon! Eles estão de volta! Com vários personagens e várias maneiras de jogar! Capturar! Lançar! Batalhar! Com Pokémon Catcher você captura os Pokémons, mas tem que ser rápido! Quem capturar mais é o vencedor! Capturar! Lançar! Batalhar! Com Pokémon Pop and Battle você lança o Pokémon! É só abrir e disparar! E o desafio é lançar o Pokémon em direção ao alto! Quem acertar e fizer mais pontos vence esta emocionante batalha! Nova linha Pokémon é da Long Jump!